Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Jacinto. A família. A família Jacinto, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Jacinto, é de origem grega, com ramificações italiana ou espanhola, a depender de cada família. Surgiu graças a uma derivação da planta de nome grego, Jacintos, que por sua vez, ganhou esse nome graças ao moço, e a Aquintos, que traduzido para línguas latinas, fica Jacinto. Era um jovem mortal, segundo a mitologia grega, descendente de deuses e muito amado por várias divindades, principalmente por Apolo, o que ensilmava a outros deuses, como Zéfiro, que fez com que um disco que Apolo lançou, em uma brincadeira com Jacinto, o atingisse na cabeça e o matasse. Estando muito triste com a morte de Jacinto, Apolo prometeu que Jacinto, viveria eternamente, e após isso, o sangue de Jacinto, manchou as plantas que estavam ao seu redor, dando alguns tons diferentes dentre elas, transformando-as em flores com algumas das cores mais bonitas da natureza, E em homenagem ao jovem, a planta ganhou o nome de Jacintos, do qual deriva o atual sobrenome Jacinto, pois o mesmo era adotado por pessoas que tinham alguma ligação com essa flor, vendiam ou moravam em algum local, que continha muitas dessas plantas. Ou simplesmente gostavam tanto dessa planta, que resolveram adotá-la como sobrenome, essa prática era muito comum, antigamente. Alguns descendentes dessa família, migraram para, a Itália e, Espanha, se ramificando por esses países, porém, isso em nada altera a origem do sobrenome, que continua sendo grega. Variantes do sobrenome Jacinto O sobrenome Jacinto não possui variantes conhecidas. Alguns aspectos e curiosidades Além da flor, existe também, a pedra Jacinto, sendo citada inclusive na Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versos 19 e 20, sendo considerada uma pedra preciosa. Porém, o sobrenome Jacinto não deriva dessa pedra, e sim da planta. Curiosamente, tanto a flor quanto a pedra, tem como aspectos marcantes, possuírem cores muito chamativas. Além disso, existe uma fragrância de perfume, das plantas de Jacinto. Brasão da família Jacinto Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc, pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Jacinto, é composto por um leão, na cor amarela, virado para a esquerda, com um cajado, na cor marrom escura, em uma pata e uma planta, na cor verde, em outra. Tudo num fundo azul do escudo. O brasão Jacinto significa, carisma, sociabilidade, generosidade, estilo, confiabilidade, consciência, justiça, ponderação, ânimo, força, habilidade, realização, fé, foco, entendimento, sabedoria, luta e valentia. Conclusão O sobrenome Jacinto, é de origem grega, com ramificações italiana ou espanhola, a depender de cada família. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!